SEI LÁ, EU VIM E PARECIA VOCÊ, EU BOTEI AQUI O cara de TALAILAMA Pô, o rato vai de Dalai Lama de novo Ah, o rato é maluco Ah, eu descobri, por uma fala da Tracer nesse jogo, que o Dalai Lama, o Zenyatta, não é o cara que morre no filme É outro cara Eita Eles são tudo parecido É, são, mas, né, é outro cara Aquele cara que morre no filme, ele tem mais bolinha na testa É, ele é... É, é inteiro branco Ele é batido de gorda Mano, qual o problema de jogar com Dalai Lama? Vai dar uma volta, esse otário É que você parece um idiota, mano Vai dar uma merda Crava essa porra aqui, velho A volta é isso Mano, se eu botar o Junkhead, vai ser jogada da partida, vai ser tudo Levanta aí o Dave aqui, o Stereo Ah, ele é o Lugiano Põe ele Que isso, mano? Não, fecha a porta principal, aí os caras vão sair pela direita, mano Aí tu ia ficar aqui em cima, Dave Eu, Lugiano, show É, tu que segue e vim, né Doidinho Eu consigo ir, porra Esqueci Ó, foi a hora de subir, velho Ó, pera, ó, pera Ah, piranha Pera, já foi, hein Pera, já foi Eu matei a Tracer Caralho, ele foi pôr no chão ali, velho Beijou o chão Já foi o Lúcio também Mata um Junk Rato aí, porra Só um tirinho nele e um tirinho em boa Matei, 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 matei Junk Rato Junk Rato Apirando gelo aqui Tracer, 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 Tracer Foi, 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 foi Caraca, 4 barra 0, filho Ó o papo Caralho, morri porra o Ratão Ah, morri, mano Junk Rato, velho Matei o Junk Rato, matei Ô Ratão, segura aí Ô Ratão, essa porra dessa porra aí é suporte, tá ligado, né Batei uma cri É, mas tem que matar os outros, não Ele deixou morrer, mano Tu fica dando aí essa porra aí de dano e não cura nós, mano Mano, relaxa aí, mano Ah, tu tá dando mal Tompeu, tompeu, tompeu Tompeu, ele deixou o time todo morrer, mano Caralho, caralho, ai A piranha do gelo, a piranha do gelo me pegou Piranha do gelo aí, pegando aí, ó Não tô nem vendo Pegou o DJ porque você não relou ele, mas não Caralho, vai tomar no chão É, tá faltando meu riozinho no chão também, mano Ó o Rack aí, hein Aí, ó Mano, tem uma widow lá no fundo Salvei Mata essa vagabunda Morreu o Piranha do gelo Com a geleia, com a geleia Tô chegando aí, galera Ó, ó, ó Morreu o Riot Caralho Valeu Que isso? Eu morri pra quem? Ah, morri pro Macri, o cowboy do caralho Juntou comigo, é É Pega o Lúcio, pega o Lúcio Pega o Lúcio, que ele tá, ele tá Caralho, ele matou 3 na ultimate do Macri Ele botou 3 na porra da mira Tomei da Widow no bocão O Rato só não morreu porque tava com aquela porra amarela aí Do Dalai? Eu tomei hit pro Magri, também não morreu O porcão? Matei o Junkrat aqui, hein Caralho, morri pro Faustão Morri pro Faustão, viado Mano, o Dalai, ele é um suporte que ataca, amigo É E não rila, né O primeiro suporte do Brasil que não rila ninguém Ah, não, 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 não Aí, ó, morri pra esse... Vai explodir Vai explodir Vai explodir Agora foi, hein Ai, a vagabunda me congelou aqui em cima Alguém real... Ah, me congelou de novo essa piranha Ih, rapaz Caralho, matei o Macri no Assault Rifle de Widow, vai tomar no cu Vai, 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 vai Vai, ratão Vai, ratão Mete a cara, Lúcio Quero ver, quero ver essa carta aí Quero ver rilar, hein É Nossa, não tá... Os caras não tão fazendo é nada Mano, eles tão tomando um pau, velho Vamo lá Em cima, eles tão em cima Fechei, fechei Pirando o gelo ali Ah, Widow, Widow aqui em cima Onde? Perdo o gelo Ai Acertou as contas, acertou as contas Nossa, acertou as contas na minha cara GG, matei ele, foda-se Muito bom Sem uma conta porra nenhuma, moleque Cê deu foi a minha cara Pô, essa foi o fato desse Tem que jogar mais um Eu concordo plenamente com você Concordo plenamente Ai, caralho Ah, eu joguei muito ali Foi agora, acertou a conta aí, ó Não moleque, mas esse filho da puta fez isso duas vezes, mano Ele matou três, depois agora de novo Tá congelando a meia e puxaram ela na minha frente, ó Aí, foi agora o Wesley dando a minha cara, ó Caralho Ainda matou mais um depois Eu puxei ela na hora que você congelou, né Ela foi que nem um picolé pra tu Bom, mas aqui se foda, né Ganhamos Por transcendência É por transcendência É por transcendência Olha lá Melhor suporte do Brasil Matei 13, filho Pô, o Jair é muito cagado Ele tem um monte de skin foda, mano Eu no level 16 não peguei uma skin ainda Não, mas eu abri caixinha Comprou? Uhum Cara, eu quero a skin do espantalho do JunkHat Caralho, é muito foda Eu peguei... aí, o rato Eu peguei um spray do JunkHat Que é o cartaz dele de procurado Maneirão Ratão, ratão É, maneiro Olha pra trás, ratão Caralho, tu tem, mané Cadê? Cara, maneiro, hein Ele manda essa porcaria aí de palha aí Por cima dos outros? Manda, manda rodinha de palha Maneiro Comprou quantas do caixa, Lud? Comprei 50 Caralho, Lud É coisa do meu canal, velho Pack opening, ball opening, caixinha opening É isso aí, só não falta 600 Você sai cara pra caralho Veio quantas douradas, Lud? Fez 7 douradas Caralho, 7? O Patif só conseguiu o quarto, coitado Veio uma repetida, hein É, o meu não veio nenhuma repetida não Não dourada, né Não, ele só conseguiu duas E teve que comprar duas com dinheiro Olha, e vocês viram que lá nos Estados Unidos A Blizzard mandou pros youtubers A caixa em tamanho real, mané? Cheio de parada E é da coca Muito foda, foi a coca Puta merda Esse brasileiro é a merda mesmo, na moral Acho que regi o Dalai Lama aqui Dalai Lama, hein Vai, vai, vai A Mane tá quase morta Pega ela aí, Estaninha Consegui, já O cara me matou O cara botou o Aubrey em cima de mim Oh, pirando gelo aí Pirando gelo aí Eita, eita Matei eles Matei a Mane Caralho, tem que recuperar minha vida Recupera aí, recupera aí, recupera aí, Lugero Vamo levando, vamo levando Esconde aí, cambada de viado Vamo lá, cadê eles? Ó, aqui na esquerda Caralho! Oh, essa porra dessa flecha é uma só, viado Flecha roubada do cara Vai, Drizze Vai, Drizze Vai, Drizze Tem que empurrar aqui, hein Caralho, quem tá atirando? Quem tá atirando? Quem tá atirando? Quem que tá atirando a gente, mo? Que? Ah, é torre É torre Não, é torre Top Johnny É torre Top Johnny Não, eu e você atrás dele É não Ah, tem uma torre aqui embaixo Tem uma torre aqui embaixo, ó Nossa, que bocão Caralho! Dalai Lama me fudeu ali Vai, Ratão, vai, Ratão Ninguém usa motores Vamo lá, vamo lá, tamo empurrando, hein Vai matar ninguém Tem um Top Johnny ali em cima, é isso? Ah, pô Roum Gage, véi Destruiu uma torre, foda-se Matei, matei o Gage Nossa, tem o Gordo, o Gordo tá em cima O Gordo tá em cima, ó Caiu ele Tá aqui, tá aqui, tá aqui Ele tá na ultimate, ele tá na ultimate Caralho! Caralho! Olha que o troço joga pra longe essa merda Não mata, mano, é horrível Só joga pra longe Caralho! Caralho! Jogou em cima de mim! Quem foi arrombado? O rato! Eu vi o Mamei voando ali, mano Mano, ele jogou três caras em cima de mim Você não tá ligado Voou o Gordo, voou a Mei, voou mais um Vamo lá, tamo empurrando Chegou no... Caralho, o Gordo! Nossa, o Gordo tá na minha cara e eu não vi Tem um Genge aqui, mano Tem um Genge aqui Ai! 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 Agora tu não corre mais, filhão Agora tu não corre mais Peraí, cara Ah, filho da puta Eu ia curar Tem uma Widow ali no meio Tem uma Widow aqui na esquerda Agora eu podia ser roubado Agora eu podia ser roubado Ah, ele me levou Não levou você, filho da puta Caralho Olha o elogio, sua morte não foi em vão Beleza, tamo aqui, hein Pô, alguém me cura aí, pelo amor de Deus Eu acabei de falecer aqui, meu jovem Mas tô indo aí Cadê o Dalelão? É pra curar Mataram a Widow Mata a Widow Morreu Caralho, tem a Russa aqui Ah, ela deu útil Ela deu útil Mas não vai ter tempo de matar não Ela deu ultimate, ela deu ultimate Tô congelado A Piranha do Jogo congelou Ai, pronto Morreu? Herói nunca morre, é de quem? Foi nosso, foi nosso A Russa é maluca, a Russa é maluca, hein Vem cá, Totinho Vem cá, Totinho O Porco tá em cima da porta na direita O Porco e o Soldier Caralho, tem um baixo olho, tem um baixo olho Tem um baixo Gordo e o Soldier Congelei, eu acho Congelei, eu acho Ó, o Porcão, o Porcão aqui no médico O Porcão no médico aqui Ah, quem chutou essa parede? Nossa, me fodeu muito Fui eu Porra, Sterlin, você viu o que você fez? O Gordo morreu Morreu Ó, o Soldier lutou, hein Matei o Soldier Nossa, tava numa série de 17 kills, mano Tu? Mas tu morreu não, né? Na direitinha, na direitinha aqui atrás da gente Eu morri, eu morri Eu morri Congelei Congelei a puta Congelei a puta, isso Deixa eu puxar essa pina Deixa eu puxar essa pina Não, eu ia puxar ela Vamo lá Ó o Bastion aí Ele tá quase morto o Bastion Ó, a Rússia chegou de novo Matei o Bastion Vai que eu tenho ult, hein Vai que eu tenho ult Se der merda, fala Ó, a Mei tá ali A Mei tá ali Me cura aqui, me cura aqui Ah, que eu gosto Aonde, aonde, aonde Já foi, já foi Caralho Só recorre, recorre Tem um em cima Tem um em cima Tem um em cima Tem um em cima Cabei de morrer, a Mei Foi a Mei que me matou? Ih não, a mulher ultou a Zarya Vai tirar a cara Que tá entrando tudo Caralho, morri com um morredor de carne, viado Vamo lá, vamo lá Tão quase, hein Peguei ele, peguei ele Porra, tem que chegar alguém aqui pra me ajudar Com a Rússia, mano Ela me contara fudida Eu to com a minha ultimate Peguei Valeu, valeu, valeu Ih, o Bastion deles lutou Senta Eu tinha lutado, a Mei me congelou Congelei a Mei, congelei a Mei, matei ela Tem uma Widowmaker ali atrás também É, tô vendo Mas tirei Ó, o Coisa morreu, hein Ai cara, ela lutou de novo, ela lutou de novo Vai só matar ela que é GG, mano Ah, agora chegou o Soldier Nossa, chegou geral Chegou geral Merda, merda, merda A Mei congelou, a Mei congelou Ela tá morta, ela tá morta Ah cara, a Piranha da Widowmaker entrou na house lá dela Ai, morri, mano Morri Eu tô carregando, tô carregando Deu pra entregar, dá pra entregar? Ah, um baixo, um baixo Tamo aqui Mano, tá em cima Falta um milímetro Caralho Eu tô morto Eu tô morto Eu tô morto Eu tô aqui, eu tô aqui Ultimate do... Merda, morri pro... Filha da puta do... Dois são miadas aqui, Sairinho Dois são miadas Se tiver ult, joga aí, Sairinho Vai, 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 vai Eu tenho ult aqui Eu tenho ult aqui Eu tenho, eu tenho, eu tenho Ah, eu morri, segura Segura, eu morri Morreu não, morreu não Vambora Vamo lá, vamo lá Caralho, mané, faltou um pentelho Tem um soldier aqui atrás, mano Tá todo mundo Mano, mano, tá em cima da plataforma Não sei como ele entregou, velho Tá encaixado já, velho Mano, eu vou botar um tanque aqui, velho Na moral Oh yeah Matei três coach do Bakri aqui, hein É agora Agora entrega Tô aqui no objetivo Só tem mais um, só tem mais um, mano Foi, foi, foi Matei a Sazaro no final Yeah Eu acho que essa foi muito fácil, gente Tem que jogar mais um Eu não posso não Tenho que gravar uns bagulho aqui Tem que ir lá Mas foi bom isso aqui Eu gostei Olha lá essa Tracer aí Ai, foi essa agora no final Foi a finalzinha Olha lá, né Yeah Yeah Isso No caso hoje, acho que foi 17 É, 17 que usou mais Caralho Eu não acerto três com essa porra, velho Esse aí é meio difícil de me arrumar Isso aí, yeah